Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos falar hoje aí sobre o módulo de controle de lojas, siga loja, módulo de varejo, tudo isso aqui do Proteus, vamos falar especificamente sobre NFCE, mas esse módulo é muito temido aí no mercado, é um módulo complicado, digamos assim, mas o módulo em si, na minha opinião, eu acho que não tem tanto problema, os problemas são os periféricos, você precisa ter uma impressora, que tem que ser homologada, aí você precisa localizar a DLL, você tem que ter o SAT, esses periféricos que eu acho que acabam impactando um pouco e deixando o módulo tão temido aí no mercado, mas assim, é um módulo que funciona, eu particularmente gosto, sim, ele atende bastante, aprende muito porque cada empresa tem a sua particularidade para trabalhar com siga loja, tem uma que dá desconto, então não dá, uma tem controle de estoque, a outra tem reservas, então assim, é muito amplo as possibilidades que você pode trabalhar dentro de siga loja. Bom, nós vamos falar então sobre NFCE, especificamente sobre NFCE, e aí vamos entrar no detalhe, não só quando faz uma venda e gera uma NFCE, que isso aí é fácil, né, mas o ideal aqui é o da dica para vocês aí, para que vocês consigam aí, se for implantar o NFCE, ou se for trabalhar num lugar que tem NFCE, você vai conseguir entender aí como funciona, tá? Bom, primeiramente, siga loja, quando nós estamos dentro do loja, nós precisamos ter configurado uma estação, né, então vou entrar aqui em atualizações, caixa, opa, caixa não, é ponto de venda, estações, tá? A estações é onde vão estar cadastrados os PDVs, né, onde vão estar as configurações de entrada dos PDVs, e essas configurações, você pode ter mais de uma estação, né, dentro, por exemplo, aqui eu tenho duas estações, código 001 e 002, então você pode ter várias estações, né, cadastradas no ERP, e isso sinaliza que tem, cada um tem um caixa, né, tem um PDV de vendas ali, que ele vai finalizar uma venda, tá? Então, assim, para poder finalizar uma venda, tem que ter cadastro de estação, cadastro obrigatório, tá? Vou alterar aqui, só para a gente dar uma olhada. Então, aqui, primeiramente, tem todas as configurações do caixa, estão aqui nesse cadastro de estação, então tem a impressora, né, então aqui eu estou trabalhando com uma impressora não fiscal, e no caso, um emulador, tá? A série da nota, a série do documento, se for gerar, SAT ou NFC, ele vai ser também atrelado no cadastro de estação, tá? Então, a porta de comunicação, isso aqui dá muito problema, às vezes dá um problema na placa USB, aí para de funcionar, aí tem que ver se é, até você descobrir que é a porta, aí beleza, já foi, né? Mas, eu acho que esse é um dos problemas que dá no Cigalógico, comunicação com porta e os periféricos, impressora, SAT, né, quando tem SAT. Bom, vamos lá. Então, aqui no cadastro de estação é onde estão as configurações, ó, então tem, ó, se tem leitor, né, se tem o TEF integrado, então o próprio SAT, se estiver ativado o SAT, nós temos que configurar na estação, assim como o NFCE. Então, o NFCE, que a gente vai mais entrar nos detalhes aqui, é, precisa ter um cadastro de estação, né, nós temos aqui um botãozinho de configurações, que é onde se faz a configuração da NFCE, tá, então o NFCE, para você conseguir transmitir, você precisa ter um TSS ativo, tá, então você tem que ter um TSS que ele vai fazer a comunicação com a Cefase, é diferente do SAT, que é aquele aparelhinho que fica conectado junto com a máquina, que dá problema também, né, muito problema. Mas vamos lá, é, é, então assim, o NFCE, primeiro requisito aqui, tem que ter um, vou abrir um bloco de notas aqui, vamos colocando aqui os requisitos. Primeiro, TSS, instalado, né, instalado ainda junto com a aplicação. Então, hoje nós precisamos ter um TSS, né, fazer transmissão do documento eletrônico. Segundo passo muito importante, a empresa precisa estar credenciada, credenciada junto a Cefase, que é onde vai gerar esse código de token aqui, esse código que tá aqui, né, que tá, esse, tá, que vai nesse parâmetro, MV, NFCE, TOK, tá, então esse parâmetro, né, ou, desculpa, esse código, essa chave, esse token, quem que vai providenciar isso vai ser a contabilidade, a contabilidade, né, ou o contador da empresa, né, ou a parte fiscal, quem faz essa tarefa, vou colocar essa tarefa aqui, que é gerar esse token. Esse token nada mais é do que, é, comunicar a Cefase que eu vou começar a emitir NFCE. Ó, e pra homologação tem um, e pra produção tem outro, tá, tem que ser dois. Aqui eu tô numa base de homologação. Bom, tendo essas informações, você já consegue parametrizar o sistema, né, então vamos entrar na parametrização, que é, é uma das etapas parametrização. Uma delas é o cadastro de estação. Então você precisa ter o TSS ativo e já precisa ter o token, né, de validação no cadastro, pra poder configurar aqui no cadastro da estação. Bom, aqui eu vou dar um cancelar, aí os outros parâmetros já vêm pro padrão, eles têm parâmetro de inutilização de nota, tem tudo isso. Então, a BIM NFCE, no nosso caso, nós vamos trabalhar com TSS, e tenho que ter essa credenciamento junto à Cefase, que é esse código da Cefase que vai devolver pra ele. Tchau, uma dica, tem que colocar com todos esses, é, com espaço, esse tracinho aqui, você tem que pôr também, senão ele não valida. Bom, cadastro de estação feito, tá, é, vou cancelar aqui. Então aqui eu tenho um cadastro de estação que chama NFCE. Eu posso ter um cadastro de estação com SAT e um NFCE, tá. Aí você tem que fazer o, tem que fazer o apontamento pelo, pelo, o atalho do Smart Client, pra ele conectar na estação correta, né. Então, por exemplo, aqui o código 002, se eu vir aqui no meu Smart Client, vamos lá, propriedades, ó, menos, é, menos A igual, menos A igual 002, né, e menos A igual pra abrir múltiplo. Então aqui, toda vez que eu executo esse Smart Client, eu tô apontando pra ele abrir a estação 002. Ou seja, todos os documentos fiscais que foram faturados, né, que foram gerados pelo, pelo loja, é, todas as NFCE, elas vão ser atribuídas a essa série aqui, ó, 99, que é a série que tá apontando no Smart Client. Isso é importantíssimo na hora de fazer a implantação aí do NFCE. Outro detalhe, o NFCE, você tem que, você tem que trabalhar com ele, é, sim, é, falando do estado de São Paulo, né, você permite trabalhar com o NFCE, mas, é, eu já vi casos aí, eu não sei se é, 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 legislação mesmo, mas eu ouvi alguns comentários, tal, pessoal falando que tem que ter uma contingência em caso que falte o NFCE, que seria o SAT. Mas eu não sei, não posso afirmar isso, se alguém souber dessa informação também puder comentar aqui no vídeo, pra gente poder, é, aí a gente confirma essa informação aí. Bom, cadastro de estação, né, então eu vou ter o cadastro de estação, tenho, já tem que estar ativo no TSS, é, beleza, preciso ter o quê? Um usuário caixa, tá? Usuário caixa. O usuário caixa, ele tem que ser cadastrado dentro do módulo do Segaloja. Ele vai ser criado no configurador, mas ele obrigatoriamente tem que ser cadastrado pelo Segaloja. Segaloja aqui em miscelânea, se você for em miscelânea, usuários, tá? Aqui você vai incluir, por quê? Ele vai abrir a parte dos caixas. Deixa eu abrir aqui, é, caixa não, é pontos de venda. Caixa, por quê? O caixa precisa ter permissões que um vendedor pode não ter, por exemplo, né? Apesar que se for um vendedor que ele for abrir um pedido, deixa eu visualizar aqui, um vendedor, eu posso ter, por exemplo, na minha loja, vendedores lançando, é, é, pedidos, né, orçamentos, e depois eu posso ter um caixa finalizando. Eu posso ter os próprios vendedores finalizando a venda. Aí vai depender dessa configuração. Então, sempre, sempre que algum, algum usuário precisar lançar orçamento no Segaloja, ele vai precisar estar cadastrado como um caixa aqui dentro, tá? Vou clicar aqui em alterar, ó. Então, aqui tem algumas configurações específicas. Regra de desconto, trata por aqui, é, a parte de permissão, você tem, permite análise de crédito, usuário é caixa, isso aqui é importante, ó, senão você não consegue finalizar a venda. Abre caixa. Então, isso aqui, ó, são configurações que estão dentro do cadastro usuário. Aí, validação de senha, se tem que ter aprovação do, do supervisor. Então, o caixa é super importante, tá? É obrigatório ter. Aí, tem essa definição, se, se vai fazer venda, se não vai, se ele só lança orçamento. E aí, isso tudo tá do cadastro de caixa. Bom, tendo o cadastro de caixa, nós já conseguimos partir pra nossa parte ali, de concluir uma venda e gerar uma NFC. Eu vou fechar aqui, vamos lá. É, atendimento, venda assistida, tá? Aqui no venda assistida, é onde nós lançamos os orçamentos, e depois, posteriormente, ele vai virar uma venda. Vou, deixa ele carregar aqui. Então, os orçamentos, eles sempre vão estar na venda assistida, né? Que é o Ciga Loja. Aí, eu tenho venda direta, aquela no faturamento, que tem o mesmo conceito do orçamento, a mesma tabela, só que lá, você finaliza de outra forma. Bom, vou descer aqui, que eu tenho alguns orçamentos aí abertos, ó. Bom, aqui eu já tenho o orçamento lançado, né? Então, eu tenho o número de orçamento, o cliente padrão, ou pode ser o próprio cliente, né? Tem aqui o número da nota, então, aqui eu já tenho gerado alguns EDFCE. Lembra que eu comentei com a série 99, porque tá lá no cadastro de citação. O meu operador é o caixa, então, o código do meu caixa é esse. Bom, vamos lá. Eu vou copiar o orçamento, tá? Depois eu volto aqui nesses parâmetros, pra gente conferir. Vou fazer uma cópia de um orçamento. Vou carregar aqui, vou gerar um novo sim. O orçamento, ele pode ser... Quando eu copio, né? Ele já vem direto pra finalizar a venda. Eu vou... Vou clicar aqui em detalhes, ó. E vou voltar pra venda, que é o F7. Então, aqui eu tenho os itens, né? Eu tenho o vendedor, quem que é o cliente, eu posso colocar um cliente padrão, ou eu posso colocar um cliente cadastrado, tá? No final da venda, vocês vão perceber que ele vai perguntar pra colocar o CPF do cliente. Aqui em produtos, se você tem algumas configurações que você faz, você pode usar código de barra, ele vai preenchendo embaixo. E aí ele vai considerar a tabela de preço, se tiver configurado, permite trabalhar com tabela de preço, ou permite trabalhar com cadastro de preço padrão. Então, o Siga Loja, ele é muito flexível nesses pontos. A parte de... Pra você conferir a parte fiscal, se eu vim aqui em detalhes, é item, ó. Ele vai abrir a janelinha, vai me trazer código de preço que está sendo usado, eu consigo fazer a FOP da minha venda. Então, isso tudo ele vai pegando através de configurações, tese inteligente. Então, é por isso que eu falei, é muito dinâmico o Siga Loja, você consegue trabalhar de várias formas. Bom, aqui eu já tenho o orçamento, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Gravação como venda. Informo o CPF do K... Opa, desculpa. Deixa eu cancelar aqui. Deixa ele... Ele vai voltar. Deixa eu finalizar outro. Eu tenho que fazer a parte do pagamento. Essa parte aqui, ó. Deixa eu voltar. Vamos aqui em venda. Bom, então o Siga Loja, ele é flexível, igual eu estava falando nesse sentido. Bom, vamos finalizar então uma venda. Vou vir aqui em detalhes. Primeiro passo, eu tenho que ir em pagamento. Eu volto para aquela tela inicial. Por quê? É aqui onde você vai escolher a forma de pagamento que o cliente está realizando. Eu vou clicar... Por padrão, ele vem com dinheiro. Eu vou zerar o pagamento primeiro. Aí eu posso escolher cartão de crédito, cartão de débito. Tem o pagamento digital, tem Pix, não siga a loja. Ele abre o QR Code. Daí tem que configurar também, tem que implantar. Você tem que contratar esse serviço junto com a TOTS. dinheiro, cheque, boleto. Então, tem as formas de pagamento. Então, isso aqui, alguns vêm em padrões, outros você pode criar. Bom, eu cliquei em zerar pagamento para ele limpar tudo aqui. Está vendo? Então, eu vou no dinheiro mesmo. Então, dinheiro. Se for cartão, se for cartão e tiver configurado a venda TEF, que você vai poder fazer as vendas com aquelas maquininhas que estão conectadas. Então, é o PINPAD, tem que estar habilitado. Então, tem tudo isso. Ou você pode fazer sem também. Bom, coloquei dinheiro. Aí eu vou aqui. Gravação como venda. Tá? Nesse momento, nós estamos gerando a NFC. Ó, informa o CPF, o CNPJ, quer aquele caso, quer ser o CPF na nota, quando você vai no mercado, o operador pergunta. Então, aqui também tem essa possibilidade. Vou dar um OK. Aqui ele está processando o orçamento. Ó, processou. Ele gerou para mim a nota fiscal, né? Que é o NFC, que é o documento fiscal 21, série 99. Tá? Se você tiver com a impressora não fiscal, você já consegue, ele vai sair também a impressão do NFC ali, que ele sai na impressora não fiscal, da BEMATEC, que você tiver. Ou você pode mudar também o parâmetro para gerar em PDF. Tá? Mas aqui a gente consegue ver ele, dentro do Smart Client, ele tem esse arquivinho aqui, ó. É, esse cara aqui, ó, siga a loja. Ele grava, opa, ele grava um rascunho aqui de como que ficou. Então, aqui eu tenho a, opa, vou botar aqui, vou até o final porque ele vai gravar para o último. Ó, então aqui eu tenho os dados, né, que no caso nosso é um ambiente de ablogação. Então tem o valor do meu produto, a chave de acesso, você pode pegar e consultar essa NFC lá pelo portal do Cefaz, código de autorização, na impressão ele gera o QR Code também, que é esse código aqui do QR Code. Tá? Tudo isso, então, eu consigo gerar um PDF ou fazer a impressão direto na impressora não fiscal, no caso, a maioria dos clientes aí tem a impressora não fiscal para essa finalidade. Bom, fechei aqui, vamos voltar lá para o sistema. Então aqui, ó, já encerrei o processo, já fiz uma venda com NFC. O NFC, ó, tem um botãozinho imprimir que você pode mandar para a configuração impressora ou habilitando parâmetro para imprimir o PDF. O NFC é muito parecido com o Danf, com o NFE, ele tem as mesmas configurações, tem os eventos, né, os eventos que tem que ser configurado, a mesma parametrização, assim, para você citar uma logação, citar em produção, horários, tudo isso interfere na validação do NFC, tá? Porque, ixi, vai até me dar um erro aqui, pelo jeito. Tudo isso, ele interfere diretamente nas configurações do NFC para a validação, então, ele vai ter as mesmas validações lá do, se tiver com algum CST errado, tudo isso vai interferir e aí ele causa rejeição e aí, automaticamente, o sistema aborta isso, né, vamos ver aqui o que ele vai aprontar. É, pelo jeito, tá, tá com um errinho aqui. Provavelmente, é um, um patch que tem sobre, CCR, ó, CCE PDF, é isso aqui mesmo. Bom, eu vou fechar aqui, vamos abrir de novo, lenda assistida, porque tem a parte importante, também, que é essa parte do, do evento ali, ele vai abrir mais ou menos com a telinha, se você já conhece do NFC, é bem parecido. o NFC aqui, ó, se eu colocar, ele tem os parâmetros, que nós vamos fazer a transmissão, a homologação, a versão, ele tem aqui, também, toda a parte de monitor, né, se eu quiser consultar aqui, vamos pegar lá, que é o 21, 20, né, 20, então, ele tem o monitor, também, para validar se a NFC tá, 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 ele tem a parte de configuração do wizard, tá, tá, ok, mesma telinha, mesma carinha, tem a configuração, essa configuração aqui, é onde vai a, aqui eu tô com o usuário caixa, ele não é administrador, mas é onde eu vou colocar a URL do TSS, e configurar o certificado digital da empresa, aqui eu também consigo exportar, né, o XML, o arquivo XML, vamos lá, inutilização, o mesmo conceito de inutilização da NFC, você consegue vir inutilizar uma NFC, igual eu falei, se acontecer algum erro, tem um job, o loja CAN, alguma coisa assim, loja CAN, aqui, ou o próprio loja BAT, se eu não me engano, vou deixar na descrição aqui, esses jobs, ele fazem a inutilização automática também, já transmite, quando der algum tipo de erro, você consegue configurar pra ele fazer, tá? bom, o processo em si, é tranquilo, agora sim, o que dá mais problema no NFC, pelo que eu entendi, pelo que eu peguei até o momento, assim, da experiência que eu tenho, é parte de cadastro, né, um cadastro de produto que tá errado, falta de informação, é muito difícil ficar fora, lógico, se a CFA fica fora, também vai, não vai funcionar o NFC, mas isso é, é muito difícil acontecer, assim, nunca vir pra NFC e ficar fora, por causa de comunicação que você faz, a não ser que dê um problema no TSS, né, ter alguma atualização do TSS, mas por conta do CFAZ, assim, nunca peguei, tá? bom, é, chave ali pra NFC, tem que tá, tem que ter um TSS ativo, temos que ter o token de autorização na CFAZ, então, isso aí fica a carga do contato fiscal da empresa que vai providenciar isso, que mais, aí é processo mesmo de siga a loja, fazer o orçamento, finalizar ele, ver lá a condição de pagamento e a forma de pagamento e tudo isso vai construindo aqui dentro do temido siga a loja, mas eu acho que os problemas do siga a loja é por causa de impressora, sátia, essas coisas, que depende muito de outras periféricas, por exemplo, o problema que dá na porta USB, você não consegue resolver lá e você vai ver era isso, então primeiro eu passo e já troco ali para ver se tem algum problema ali. Bom pessoal, é isso, se você tiver alguma dica que tem experiências aí com loja, outras modalidades aí de documento fiscal que dá para gerar pela loja, comenta aqui no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, a gente está quase batendo aí mil inscritos no canal, tá? Bem legal, a gente está crescendo legal, todo dia tem gente interagindo, perguntando, gente seguindo nós lá e se inscrevendo no canal. Outra coisa, pcacademy.com.br entra lá, você vai conhecer, tem mais de 600 aulas de proteus lá, tem muito conteúdo, tutoriais rápidos, direto ao ponto, para você tirar sua dúvida, esclarecer, tem curso com certificado, corre lá, tem bastante conteúdo lá e você vai ver lá, você vai se surpreender com o quanto você vai pagar para ter acesso a nossa plataforma, tá? É, é paga, né? Porque tem todo um trabalho envolvido, mas você vai se surpreender pelo conteúdo que nós entregamos e pela estrutura que nós ofertamos lá também na plataforma, o acesso, navegação, vale muito a pena e é, você vai lá, vai lá para conferir, pcacademy.com.br e é isso, se inscreve no canal, deixe seu curtir e, ah, outra coisa, se tiver alguma dica de vídeo, se tiver alguma coisa, algum módulo aí que você tenha dúvida ou queira alguma rotina, deixa um comentário aqui também que a gente providencia, a gente corre atrás aí e vê o que a gente pode fazer, tá bom? Bom, até mais, até o próximo vídeo aí, pessoal.